São cinco e cinquenta da manhã e estamos observando aqui no Vila Luz Dornelis, Rua Nova Jerusalém, desde seca, olha o desperdício de água, os moradores, alguns moradores deixam desperdiço, deixam suas bombas ligadas e vão dormir e tem pessoas que não recebem água. De manhã, por causa disso. Falta a conscientização de alguns moradores, não vou citar o nome, mas olha aqui, jorrando água. Primeiro, vem da onde? Esteve aqui na casa, na esquina da Rua Alegria do Iticica, com a Nova Jerusalém do Iticica. Muita água, a noite toda jorrando aqui, nessa casa de esquina. Aí depois passa por mim. Não vai ligar bombas não? Claro, tendo água eu ligo. Então eu creio que sexta-feira não teve. De quarta para quinta, quinta para sexta e sexta não teve. Né? Aí do que ontem, sexta para sábado, por volta de oito e vinte da noite, vinte e vinte. Olha o resultado. Super vazamento d'água. Olha o barulho. Isso aí, olha esse rumba. Imagina isso aí a noite toda vazando. É falta de consideração e respeito. Eu poderia deixar até mais tarde um pouco, porque a bomba resiste. Tem um vazamento aqui, já pedi os moradores para consertar. Pedi, né? A medida que você tem... A medida que você tem...